Nós estamos apresentando nesta série os craques, os talentos, as feras. Hoje vamos fazer um registro aqui com o Diego da Silva Rosa. Tem 21 anos, craque de bola, meia atacante, pra gente o Pelezinho, né? Mas Diego Rosa já é uma marca também consagrada neste segmento. Graças a Deus, está dando tudo certo desde cedo, desde os 12 anos de idade, de sair fora de casa. E graças a Deus, estou colhendo bons frutos aí pra frente agora. E eu agradeço todo dia a Deus e peço pra que ele me ajude e pra que eu possa manter cada vez, acontecer coisas mais boas na minha vida. Lá no Sul é muito pegado, você aprende a marcar, a marcação desde cedo, desde mulecado, os caras já colocam em disputa aquele negócio, atacante, marcar. Coisa que no Rio é bem diferente, é mais cadenciada, é mais toque de bola. Ah, com certeza foi meu primeiro gol lá no Juventude contra o São Caetano. É uma emoção que não tem como falar, aquilo lá é uma coisa que você nem imaginava. Aqui jogava aqui em Dourado e você vê aquilo lá passando na TV, você fazendo um gol, foi muito bom. Contra o Vasco, contra o Vasco, na série V, Juventude Vasco lá em Caxias. Foi 2x1 pra eles, perdeu infelizmente com falha do árbitro lá pra ficar empatado, mas só tenho agradecimento pela partida. Participar de uma festa beneficente, como é o jogo das estrelas que acontece em Dourado. Como é que você está se preparando, como é que você está aguardando o momento de entrar na Leda junto com essas feras? Eu aguardo bastante ansiedade também, desde já aproveito a oportunidade de estar chamando o povo doradense pra ir lá prestigiar, nos apoiar lá e ver um bom futebol que a gente apresenta. Porque a gente vê aí os garotos que a gente vê só no final do ano e é bem complicado a gente se encontrar. E aproveito essa oportunidade de ir lá assistir nós e prestigiar lá. No jogo das estrelas, dia 18 de dezembro, 4 horas da tarde, a entrada será trocada por 2 kg de alimentos no estádio da Leda.